Fala galera, Pifer Pitibu na área e antes de mais nada, antes de começar esse vídeo, por favor aquele like aqui, compartilhe o vídeo, vou mostrar o nosso trabalho com o maior número de pessoas possíveis, a gente faz com muito carinho, grava esses vídeos para vocês com muito carinho, então por favor ajudem a gente a mostrar um pouquinho do nosso trabalho para as pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho, tá bom? Seguinte, hoje eu vou mostrar para vocês a ninhada da Roma com o Insano, é uma ninhada italiana, uma ninhada de 2020 agora com a letra K, uma ninhada que todos os filhotes começam inicialmente com a letra K e uma ninhada pouco numerosa, uma ninhada de apenas cinco filhotinhos, mas como vocês podem ver, uma ninhada bem homogênea, uma ninhada bem com atitude, com temperamento, uma ninhada que a gente espera bastante coisa dela, os pais tem o pedigree CBKC, que é o pedigree que a gente utiliza no Brasil, e o pedigree UKC, que é o pedigree americano, então uma ninhada bem completa também no sentido genético, no sentido de história e na raça também. Então é isso gente, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e mais uma vez, para quem não deu like ainda, o like, se inscrevam no canal também, isso é muito importante para que a gente consiga também, mostrar esse vídeo para o maior número de pessoas, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo!